Há pouco o IPGE divulgou o IPCA fechado para 2018. Esse IPCA fechado, basicamente a inflação oficial, ficou em 3,75% no ano passado. O que é uma excelente notícia, porque afinal de contas, menos inflação significa mais poder de compra para o seu dinheiro. Isso é um fato muito importante. Mas o que era acontecendo se eu tivesse investido meu dinheiro em 2018 em um banco? Digamos que eu tenha pego meu dinheiro, meu suado dinheiro e tenha colocado em uma poupança. Quanto que essa poupança rendeu para mim? O rendimento foi de 4,24%. Em 2018, líquido já é isento do imposto de renda. E se eu coloquei num CDB, por exemplo, um CDB padrão, 78% do CDI, o rendimento foi de 3,96% no ano de 2018. O que acaba significando esses números? O que isso é importante para você entender? Eu vou dar um exemplo bem prático e você vai conseguir entender isso. Digamos que você tenha conseguido investir 300 mil reais numa poupança no início do ano de 2018. No final do ano, você tem 313 mil reais. O que parece ser um belo resultado. Só que, de fato, se você descontar a inflação, você passou um ano inteiro para apenas ganhar mil reais em poder de compra. Porque o que aconteceu é que a poupança, praticamente por uma mínima margem, conseguiu bater a inflação. E aquele CDB que eu deixei no meu banco? Bom, aquele CDB que eu deixei no banco, que se eu tivesse colocado os 300 mil reais, eu estaria com 312 mil reais. O que significa que eu simplesmente só consegui melhorar o meu poder de compra em 600 reais. Sabe o que aconteceu no ano de 2018, enquanto você deixou o seu dinheiro no banco? Você deu muito dinheiro para o banco. O banco ganhou muito dinheiro em cima do seu dinheiro. E o que você ganhou foi isso aqui. Eles têm várias formas de investir muito melhores do que o banco usualmente nos oferece. Abaixo, nós estamos colocando um contato, um link de contato, para você buscar mais informações sobre isso. Esteja atento, esteja ligado, para fazer com que o seu dinheiro renda na melhor proporção e na maior segurança possível. O que é possível?